Vamos voltar ao G20, conversando agora com o Fernando Nakagawa, que se junta aqui a nossa cobertura também com o Teocuro e Naka, para a gente repercutir um pouco dessa fala do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele que, como a gente mencionava aqui antes de fazer esse debate sobre os celulares nas escolas, lembrou de duas mulheres que fizeram parte desse discurso, a Marielle Franco e também a nova diretora da ONU Habitat, indicada pelo Brasil, a Ana Cláudia Rochaque, que assume também essa função diplomática importante. Lula, que é o anfitrião desse evento, junto com o Eduardo Paes, está recebendo outros chefes de Estado. Queria trazer um pouco do teu olhar sobre a fala do presidente Lula e, mais uma vez, esse reforço da importância das cidades que fazem parte desse Fórum Urban 20, né, Naka? Efetivamente, assim, o presidente Lula, Pedro, foi muito claro ali ao deixar o papel das cidades, especialmente das metrópoles do planeta, como é importante a adoção de políticas públicas para resolver a vida, efetivamente, das pessoas. O presidente Lula mencionou que não adianta ter um Estado, um país e um Estado fortes ou ricos se as cidades também não forem. Então, diz que as coisas precisam chegar até as cidades. E aí, um ponto muito interessante é que o presidente Lula tocou durante o discurso no ponto, num dos pontos mais polêmicos e que tem gerado mais discórdia entre os diplomatas aqui no Rio de Janeiro, diplomatas que estão nas reuniões preparatórias para o encontro de líderes de cúpula, que acontece amanhã e na terça-feira, que é o financiamento às políticas de combate às mudanças climáticas. O presidente Lula mencionou que só uma parcela do dinheiro destinado a esses projetos efetivamente chega aos países em desenvolvimento e, desse dinheiro, que já é uma parte, só outra pequena parte chega ao poder local, aos prefeitos e prefeitas do mundo. E ele disse, então, que as cidades não podem custear sozinhas a transformação urbana necessária para combater as mudanças climáticas e, por isso, as cidades precisam ser incluídas, abarcadas nos novos instrumentos de financiamento. É interessante observar que Lula toca neste assunto que está gerando discórdia, porque os países ricos, Pedro, entendem, defenderam lá no Azerbaijão, na COP29, em Baku, e estão defendendo aqui no Rio de Janeiro que países como o Brasil, China, Índia, Turquia paguem também uma parte desta conta. Isso tem gerado um racha no grupo, porque os emergentes, como os brasileiros, dizem que não, que a gente não tem, a gente está numa posição em que não tem recursos para pagar esta conta. O presidente Lula também mencionou outro assunto e deixou muito clara a posição do Brasil, ele sendo chefe de Estado, que é o conflito, a guerra na faixa de Gaza. Este é um outro tema que está gerando discórdia, já que há países que defendem que Israel tem o direito de atacar a faixa de Gaza, então defendem este tom no comunicado, há outros países que defendem que Israel e o Hamas devem ser igualmente criticados no comunicado. E o presidente Lula diz, então, o quê? Que a faixa de Gaza teve dois terços do seu território destruído e que nos escombros desta destruição estavam 40 mil vidas que foram perdidas e que não haverá paz nas cidades se esses conflitos não forem encerrados. Então, o presidente Lula tocou nesses dois pontos que são importantes na discussão dos diplomatas. Pedro? Hotel, um dos destaques que a gente trazia da fala do Lula foi a precariedade das residências, da moradia das pessoas em grandes cidades, especialmente nesses países em desenvolvimento que lutam para ter uma condição melhor de vida. Ele, inclusive, citou dois aspectos importantes relacionados a esse assunto, que foram a favela da Maré, um dos maiores complexos de favelas do Rio de Janeiro, que efetivamente é o lugar onde morava a Marielle Franco. E também falou do Minha Casa Minha Vida, que é um programa do próprio presidente Lula, que tem fornecido, ajudado pessoas a ter acesso pela primeira vez a uma casa própria, moradia digna, de uma forma mais acessível. Agora, esse segue sendo um grande desafio dos prefeitos e também do governo federal, né, Tel? A questão da habitação, ele até cita a indicada pelo Brasil para assumir a ONU Habitat, é um grande debate, porque a urbanização de favelas não acontece do dia para a noite. E lugares como São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Porto Alegre, Belo Horizonte, grandes cidades que têm conurbações urbanas, têm enfrentado diariamente esse desafio, né, Tel? Total. E bom dia para o Naka, que está aqui com a gente fazendo essa cobertura lá no Rio de Janeiro. Esse é um dos principais pontos. O presidente, inclusive, ao abrir o trecho do discurso que faz essa menção aos assentamentos, ele diz o seguinte, que há milênios os assentamentos urbanos atraem as esperanças de milhões de pessoas e que um quarto dos habitantes do planeta vive em assentamentos precários. Então, ele traz essa dimensão não só do que acontece aqui no Brasil, e obviamente faz uma menção das consequências e das dimensões dos assentamentos, que, obviamente, acabam também se tornando grandes comunidades em alguns locais e lugares do país, mas traz isso para a realidade global. No Brasil, faz essa menção que as mulheres negras são maioria nesses territórios e as consequências disso não somente para elas, mas também para os filhos delas, que se tornam pessoas que, sem acesso à educação, marginalizadas das políticas públicas, que não recebem a devida atenção do Estado e que são vítimas também de toda essa consequência das mudanças urbanas, das consequências do que acontece nessas cidades. E, obviamente, ele fez isso num local em que tinha uma centena de prefeitos. Então, é uma fala direcionada, mostrando que, obviamente, para além de uma atuação a nível federal e a nível estadual, deve haver também uma reflexão por parte dos prefeitos dessas cidades para tentar mudar a realidade dessas pessoas.